Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Correio da Alegria. Pessoal, eu tenho aqui essas duas caixinhas, uma que chegou do México e outra que chegou dos Estados Unidos. Vamos saber o que tem dentro dessa caixinha maior. Uau pessoal, recebi um monte de personagens pessoal, do Star Wars. Nossa, são muitos. Bem pessoal, essa caixa veio mesmo recheada, então vamos lá. Então o primeiro que eu tenho aqui é o Baby Yoda. Isso tudo pessoal, é da linha 3.75 da Hasbro, que é uma linha que eu faço desde criança. A próxima, a Mandaloria Forjadora de Armas. Muito linda pessoal. O próximo aqui é um Stormtrooper, da série do Mandalorian. Todos são Mandalorians, tá pessoal? O próprio Mandalorian, com a armadura de Beskar. Agora esse aqui, olha o outro Baby Yoda. Só que esses são diferentes pessoal. Olha lá, para vocês verem. O próximo é o Morphe Gideon, vilãozão aí do Mandalorian. Ih pessoal, tem muito hein? E G11, também do Mandalorian. Essa linha pessoal, é a linha retrô. Muito lindo. O próximo, o Quill, também da linha retrô. O próximo pessoal, é o Griff Kaga, também do Mandalorian, linha retrô. O The Mandalorian, o Jinjari, só que da linha retrô. E agora pessoal, vamos para os dois últimos. Temos aqui a Cara Dune, da linha retrô. E temos o Morphe Gideon, também da linha retrô. Bem legal esse correio, hein pessoal? E se você estiver gostando desse correio de alegria, vai largando aquele like bacana, para ajudar no fortalecimento aqui do canal. E agora pessoal, vamos para a caixinha menor. Então vamos ver o que que reserva essa caixinha pequenininha que chegou do México. Atenção pessoal, o que será? O que será? Ah pessoal, isso aqui, eu vou falar para vocês o que que é. Isso aqui são umas heads customizadas, que tem um artista lá no México, que se chama Luiz Morelli. E ele fabrica essas cabecinhas customizadas. Olha que coisa mais linda pessoal. Vamos ver essa daqui. Nossa, é mesmo linda. Viu pessoal, gostei demais. Que isso, olha. Vamos até já colocar no personagem. Olha pessoal, eu não tenho ainda o He-Man. Mas assim que eu tiver o He-Man, eu coloco essa cabeça para vocês poderem ver. Vou demonstrar aqui. E é do He-Man. Bem linda essa heads do He-Man. Uau, está igual do design. Muito lindo. Então vamos fazer o seguinte pessoal. Vamos experimentar essas heads no esqueleto para ver como fica? E vamos colocar essa do artista plástico do José Luiz. E aí pessoal, o que que vocês acham dessa head? Deixe aí nos comentários. Se você está gostando, vai deixando aquele like bacana. Agora vamos colocar a segunda. E aí pessoal, o que que vocês acham? Vocês gostam mais da primeira head ou da segunda? E agora só de curiosidade, vamos colocar a do He-Man para ver como é que fica? E aí pessoal, o que que vocês acham? Olha, eu acho que não combinou não. Mas eu acho que a head é muito bonita. Então pessoal, esse foi o Correio da Alegria dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aquele like bacana para ajudar um fortalecimento. Eu vou ficando por aqui. E te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí